Você já parou pra pensar que ficar colocando tudo o que se passa na sua vida nas redes sociais pode fazer crescer o olho da bandidagem? É, um dos golpes mais aplicados aí na praça é o do falso sequestro. Quando o bandido finge estar com o parente da vítima pra pedir dinheiro e resgate. Vamos lá. Por pouco, Fabrícia não caiu em um golpe muito comum atualmente. Ela recebeu uma ligação em que um homem dizia ter sequestrado a filha dela. Por coincidência, a jovem de 22 anos não estava em casa. Mas mesmo nervosa com a situação, Fabrícia conseguiu agir com a razão. Falou assim que era um sequestro, né? E que eu tinha que depositar uma continha em dinheiro. Tinha uma menina, tipo uma moça, pedindo ajuda, gritando mãe e pedindo socorro. Dei um sinal pro meu menino, pedi pra ele ligar pra minha filha. Aí ele ligou, ela estava em casa. Segundo a Polícia Militar, o número de registros de ocorrências relacionadas a vários tipos de golpes é grande. O mais importante nestes casos, principalmente quando envolve emoção, é tentar manter a calma e não agir por impulso. Faça contato com o outro familiar, acione a Polícia Militar, vá até o local. Às vezes, se é escola, você vai na escola, se é um trabalho, pra você fazer esse contato físico. E mesmo se tiver acontecido, por exemplo, suponhamos que fosse verdade, quem atuará nesse caso é a Polícia Militar, que vai dar o suporte desse contato até com o infrator. De acordo com a Polícia Civil, o conhecido golpe do falso sequestro é crime de extorsão. Para o delegado, o uso inadequado das redes sociais contribui para a ação criminosa. Não se deve colocar todas as informações da sua vida, quando você está facilitando informações para que a pessoa possa ter acesso aos seus dados. No dia, eu achei que era verdade que a minha filha estava com ele mesmo, né? E se eu não desse o dinheiro, que ia jogar ela na ponte mesmo, já vai imaginando mil coisas na cabeça. Enquanto eu não liguei, ouvi a voz dela, conversei com ela, eu não acreditei. Eu vou cometer um risco, vou assumir um risco muito grande aqui, falando com vocês agora sobre esse assunto. Muitas pessoas, mas muitas, não são poucas não, pessoas que eu conheço, pessoas que eu convivi na minha vida até hoje, e que eu sei da condição financeira delas, tanto quanto elas sabem da minha. Muitas pessoas, postam fotos de lugares que frequentaram, de passeios que fizeram na companhia de amigos, fazem montagem de fotos estando em grandes hotéis, em grandes resorts, tiram fotos encostadas em veículos importados, que foram para um baile, está parado ali, vai lá e tira uma foto, uma boa. Essas questões vão muito mais além, porque ela realmente induz ao bandido a achar que aquela pessoa que está na foto ali, ela é dona do carro, ela tem dinheiro para viagens internacionais, ela tem dinheiro para poder pagar grandes resorts. Esse é o primeiro ponto, é o ponto mais negativo de todos. É quando você ostenta, e a palavra ostentação virou quase que uma qualidade, eu tenho nojo de falar dela, mas virou quase uma qualidade. Fulano de tal é ostentação, parte do princípio que ele tem as coisas, isso quando você vai ver não tem tanto assim. Mas enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero chamar, e aí é quase um apêndice dessa matéria, quase uma parte dessa matéria, é que a Receita Federal do Brasil, a Polícia Federal do Brasil, os órgãos de vigilância fiscal do Brasil estão de olho nas redes sociais. Porque a pessoa vai lá e declara o imposto de renda como isento, declara o imposto de renda no mínimo, declara a opção de coisa, aí quando você vê está lá de Xeroqui, aí quando você vê está lá de Porsche Cayenne, o trabalho está de carrão, de Ferrari, aí quando o cara... Peraí, como é que é o nome de Xeroqui, aí? Ah é, Stanley Guzman, tit 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 tit... Fala, como? O cara ganha 3, 4 mil pontos por mês, vai andar de Cayenne? De quem está esse carro? Está no nome dele mesmo. Sonegação fiscal, meu irmão!